Agora nós vamos ver o momento ontem em que o Paulo Cupertino chegou ao DHPP após a sua prisão num hotel em Interlagos aqui em São Paulo. Vamos ver agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou te falar uma coisa. Foi um trabalho de investigação de muito tempo. Gastamos dinheiro. O pessoal do Dr. Gladson e o Dr. Wendel camparam a investigação sábado e domingo sem parar. É ponto para a Polícia Civil de São Paulo. Era questão de honra e de tempo. Eu mesmo fui para o Paraguai junto com o pessoal a prender. Ele não conseguimos. Fizemos várias diligências e não conseguimos. E hoje é ponto para a Polícia Civil. Na Operação Sufoco de hoje conseguimos prender. Parabéns a todos os envolvidos. O Dr. Gladson, o Dr. Wendel. Todo mundo no 98DP. É mérito deles. É mérito da Polícia Civil de São Paulo. Aqui em São Paulo foi invadido e fica muito tempo para dar cadeia. Aqui nesse caso. Muda de lugar. Muda de lugar. Muda para outro estado. Aqui não vai dar. O que aconteceu a partir de agora? O que aconteceu a partir de agora? Ele estava no hotel. O Dr. fez. Ele foi hospedado. Ficaram dias no hotel esperando ele chegar. Tinha informação. O Dr. não desistiu. Ligando para a gente e apoiando os policiais. Isso que é importante. Isso que é importante. Ele acabou o dinheiro, Dr. Acabou o dinheiro. Acabou tudo. Eu mesmo cheguei no Paraguai perto da banca de lanche. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Agora nós vamos sair. Agora eu peço para vocês. Já falamos. Vamos descer de lanche. Fizemos um trabalho de investigação a partir de uma denúncia anônima. Depois de dias de campana, conseguimos prendê-lo aqui. Ele estava no hotel? Em que circunstâncias? Ele estava no hotel tentando se esconder da polícia. Ele voltou para o local do crime, Dr. Ainda não se pronunciou. Acabou o dinheiro. Por isso que ele voltou para a festa da família? Nós vamos ver todas as circunstâncias desse momento. Ele está bastante debilitado. A gente percebe que... Ele está bem pra caramba. Está melhor que nós. Onde está a gente? A gente estava no hotel. Chegamos no hotel. Num hotel. Eles vão interlados. Lá perto de onde cometeu o crime. Pessoal, fala para os diretivos passando depois dele. Vai, vai, vai. Calma, gente. Olha, gente. Eu peguei o atenção. Cadê o pessoal do lugar para empurrar esses caras aqui? Espera aí. Deixa para a gente. Vem aí, pô, gente. Eu peguei o troféu. Olha, eu não sei, mas te segurando. Eu peguei o que você matou naquela família. Gente, por favor. Olha, muito legal, né? Toma. Eu peguei o troféu. Eu peguei o que você matou naquela família. Por quê? Por favor. Por que você matou na tua família? Não tem que você dar risada agora do crime. Você está dando risada nessa família. Nessa minha marca. Nessa minha marca. Eu não sei. Por que você fugiu? Por que você fugiu? Por que você fugiu? Por que você estava escondendo? Espera aí, eu pedi você! Pra você manter um ônibus! Eu não sei. Espera aí. Cadê o Marcelo? Marcelo, eu sou inocente, Marcelo. Entendeu? Eu sou inocente, Marcelo. Eu sou inocente, Marcelo. Você vai saber. Você vai saber. Opa! Eu sou inocente, então. A minha filha me condena? A tua filha te condena? Vamos esperar a justiça agora pra saber a verdade. Você tem várias... Olha a minha filha ontem. Olha a minha filha hoje. Olha o que ela tá vivendo ontem. Ela vivia terrorizada por você. Segura a levadora aí! Segura! 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 Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Gente, já foi aí! Já foi! Daqui a pouco eu vou dar coletivo aí! Já foi! Você é uma polícia civil, não? Vai pro estado de São Paulo? Operação sufoco! Por que você fugiu, Cupertino? Por que você fugiu? Oi? Deixa a polícia passar aí. Eu não fugiu, eu tô aqui! Você já foi! Deixa a polícia passar! Eu não fugiu! Eu não fugiu, eu tô aqui! 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 E se chegou realmente a esse ponto, que era o que todo mundo esperava, não é? Que ele fosse preso! E daqui pra frente nós vamos aguardar os desdobramentos, pra que ele pegue uma senhora pena! Pena máxima que infelizmente no nosso país é muito pouca, mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho! Quero saber a opinião do Jorge Lordello primeiro! Tchau, tchau.